Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha TBR para a maratona que vai acontecer do dia 16 de julho ao dia 14 de agosto. Pra quem não sabe do que eu tô falando, aqui está um cardzinho pra você entender melhor e poder participar se você estiver afim. Vai ser muito bacana. E enfim, são 10 categorias que você pode ou não seguir, é só um guiazinho. E eu tentei separar alguns livros que estão ou somente em uma dessas categorias ou em mais de uma. E eu vim mostrar pra vocês quais são eles, o que eu estou pensando em ler nessa maratona. A primeira categoria é um livro publicado antes do meu nascimento. E como eu tenho aqui vários livros que eu quero ler e que eu costumo ler, na verdade, que foram publicados antes do meu nascimento, então essa é uma categoria muito fácil, eu acho que é a mais fácil. Eu pensei em uma, que é O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, ou Victor Hugo. Esse livro, na verdade, eu tive aula sobre ele no ano passado, mas eu não consegui terminar. Eu li até a metade. Na verdade, um pouco mais da metade eu acabei não lendo por inteiro. Então, esse livro aqui tá nessa primeira categoria. E eu também já vou mostrar em outra categoria, vocês já vão ver. A segunda categoria vem em boa hora, que é um livro que um amigo tenha te recomendado. E eu ganhei esses dois livros. Esse daqui da Liviza, que é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabo. Pra quem não conhece o canal da Isa, eu vou deixar lá embaixo o link pra vocês conhecerem. Ela me deu esse daqui no começo do ano e eu acabei não lendo ainda. E a Natália do Pipoca do Vô, se você não conhece o canal dela, vou deixar linkado lá embaixo também pra vocês conhecerem. Ela me deu As Intermitências da Morte, de Saramago. Eu também tô louca pra ler. Então, esses dois livros estão competindo aqui. Copetido. Estão competindo aqui nessa categoria. Não sei qual que eu vou ler, mas enfim. Eu vou tentar escolher um desses dois, se der tempo. E é na terceira categoria que a gente volta, Alcorcunda de Notre Dame. Que é um livro que você deveria ter lido no colégio, mas não eu. E como eu li todos os livros do colégio, né, que foram passados pra gente, no ensino médio, enfim, no fundamental. Eu troquei a palavra colégio pela faculdade. Então, eu tenho esses dois livros que eu deveria ter lido no ano passado e eu acabei não conseguindo ler. O Corcunda de Notre Dame, como eu disse pra vocês, e Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. Não sei qual que eu vou ler, provavelmente vai ser o Corcunda de Notre Dame. Mas enfim, esse daqui também tô louca pra ler e não foi um livro que eu abandonei. Então, tá aqui. Também na quarta categoria estava o Corcunda de Notre Dame. Que é um livro que se passa num lugar que você sempre quis visitar. Paris. Não tem outra coisa, é isso aí mesmo. Sempre quis visitar, sempre irei querer visitar. Quero muito, muito, muito. Sempre. Pro quinto, que é um livro com uma palavra só como título, eu escolhi o Ardósia, do Nicolás Irurzum. Ele é um escritor argentino que mora aqui no Brasil, então ele me enviou esse livro. Talvez eu leia ele, eu tô bastante ansiosa. E Kadosh, da Hilda Hust, que o Instituto Hilda Hust, em parceria com a literatura, se me enviou. Então, eu tô bem ansiosa pra ler esse livro aqui também. Tem bastante fluxo de consciência pelo que eu li aqui da sinopse, então eu amo o fluxo de consciência. Tô bem ansiosa pra ler esse livro. Não sei qual que eu vou escolher, mas enfim. Pra sexta categoria, que é um livro que você pegou emprestado, eu tenho esses três livros aqui que eu peguei emprestado na biblioteca. Eu já estou lendo A Montanha Mágica, não sei se eu vou conseguir terminar até o dia 16, então talvez eu escolha ele. Se eu não terminar, então se eu não terminar, vai ser esse daqui. Se eu terminar, o que eu espero, né, acontecer até lá. Eu tenho aqui o Nove Noites, do Bernardo Carvalho e o Diário da Virginia Woolf, um dos tomos. Então, tô meio ansiosa pra todos eles, na verdade. Não sei qual que eu vou escolher. Uma escolha bem difícil, digamos. Para a sétima, que é uma história em quadrinhos, eu escolhi o Persepolis completo. Essa aqui é muito, muito bem falada. Todo mundo fala muito bem dela. Já faz um tempo que eu queria ler. A companhia me enviou em parceria esses dias, chegou aqui em casa, faz pouco tempo. Então, tô me querendo muito ler e tem até o filme também. Não sei se eu vou conseguir assistir, mas enfim, vai ser lido na maratona esse daqui, com certeza. Oitavo, um livro nacional que se passa no Brasil. Eu tenho aqui, então, Nove Noites, do Bernardo Carvalho e Casas de Pensão, do Aloysio Azevedo. Não sei se eu vou incluir algum outro. Até o momento, eu não pensei em nenhum outro livro pra colocar nessa categoria. Se eu ler um desses livros, vai dar certo também. Nono, um livro sobre viagem no tempo e eu só consegui pensar em A Máquina do Tempo, do A.G. Wells. Que eu quero ler muito, muito, muito tempo. Eu adquiri num sebo, enfim, é um clássico da ficção científica. E com certeza será lido, ele também é bem fininho, então... E aí, a última categoria é um livro pra você ler em um dia. Eu escolhi aqui três. Tem o Matilda, do Roald Dahl, que eu sempre quis ler também. O Academia Jedi, do Jeffrey Brown, que eu adoro, adoro esse ilustrador. E também é uma história em quadrinhos, se adequaria também àquela outra categoria. E por fim, o Mary Poppies, que eu quero também ler há muito tempo. Muitas coisas que eu quero ler há muito tempo, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Deixem aqui nos comentários quais as escolhas de vocês pra essa maratona, se vocês forem participar. Vou deixar também ali embaixo, no box de descrição, o link pro grupo lá no Facebook da maratona. Tá bombando. Tem mais de 800 pessoas. A gente tá muito feliz com isso. E eu espero que, enfim, dê tudo certo e que a gente consiga ler bastante aí no mês de julho e agosto. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam do seu joinha, que vai ajudar bastante na divulgação. E também de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.